Maravilha Rapaz, é agora Tiago Mello? É agora a Virgem Maria Que honra viu, Fina Moura, que honra Yuri A gente fez o convite pra esse cara maravilhoso Nosso amigo pernambucano lá de Serra Talhada, logo ali do lado Assim que a gente fez o convite, ele já aceitou de cara Com o maior carinho, né Tiago Mello? Ele cancelou tudo que ele tinha em Recife pra vir pra cá, meu amigo Que coisa linda É com muito amor, com muita gratidão por ter aceitado esse convite lindo Que a gente convida aqui no palco da Vila do Porto Esse cara maravilhoso Carlos Filho! Bate palma pra ele, vai! Vem pra cá, Galen Além de bom, é bonito, viu? Boa noite, meu povo Alegria tá aqui Presta atenção nessa participação Que vai vir muitas vezes em João Pessoa, viu? Inclusive amanhã ele tá aqui na Vila do Porto Inclusive amanhã, quem quiser ver Onde é só a palinha, né? O repertório dele, aquelas músicas que ele não mostra a ninguém Vai mostrar pra vocês amanhã Aqui na Vila do Porto, a partir das 5 da tarde no pôr do sol, viu? Ele, o violão dele e a voz dele Quando ele mandou no grupo, eu nem acreditei Que ia ter aqui o doutor de música amanhã Eu vou estar aqui de 4 horas, meu Duvido, eu duvido Olha, tudo que a gente ensaiou vai ser diferente, né? Esqueça tudo aqui, meu Esquecer tudo Vai ser na hora agora Só a abertura mesmo Dá um ré menor aí Vamos fazer assim Vamos fazer assim Vamos fazer assim Pode ser Pode ser Eu vim aqui pedir licença E a sua atenção Pra cantar sobre o meu povo Emprestar a minha voz Essa voz não é só minha Traz a dor e a beleza Das águas do Pajéu Recebendo a proteção Peito aberto, corpo novo No meu peito Arde um braseiro Quero fogo no salão Pra animar o povo inteiro Isso aqui É o baile brasileiro Recebendo a proteção Peito aberto, corpo novo No meu peito Arde um braseiro Quero fogo no salão Pra animar o povo inteiro Que isso aqui É o baile brasileiro É o baile brasileiro Vá balançar Vá balançar Vá balançar Vá balançar Vá balançar O nordeste não tem uma mania Com muita alegria de dançar forró A garrafo e sua pinhada A gente vai se amando Vá balançar 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 Tem que se abraçar Tem que ser pincar no rio que noa Deixa a sua dança, ninguém pode se beijar Chegue pra cá, Carlos Filho Salve Pinto da Cordeão O nordestino tem uma mania Com muita alegria de dançar forró Agarradinho e o suor pingando A gente vai se amando e ninguém dança só Mas inventaram pra ver discoteca E nem quando eu era moleque não queria assim Eu já sentia o calor de uma pequena Como vale a pena dançar pra salim Eu já sentia o calor de uma pequena Como vale a pena dançar pra salim O nordestino tem uma mania Com muita alegria de dançar forró E o suor pingando a gente vai E ninguém dança só Mas inventaram pra ver discoteca E quando eu era moleque não queria assim Eu já sentia o calor de uma pequena Como vale a pena dançar pra salim Eu já sentia o calor de uma pequena Como vale a pena dançar pra salim Tem que ser juntinho Tem que se abraçar Tem que ser vincoladinho Que numa distância dessa ninguém pode Tu é doido, bicho Tem que ser juntinho Tem que se abraçar Tem que ser vincoladinho Que numa distância dessa ninguém pode Segura essa bomba Segura baixinho Como a gente não ensaiou Não vamos ter cerimônia, né? Seguinte, eu vou mostrar uma música Eu acabei de lançar um disco Chamado Baile Brasileiro E parte da honra que eu recebi esse convite É o trabalho que os fulanos fazem Em renovar o repertório do forró E é um orgulho muito grande Onde eu chego por perguntar O que é que tá rolando lá no Nordeste E mostrar o trabalho de vocês Que é pra mostrar que o forró Tá mais vivo do que nunca E é aqui Pernambuco Paraíba Ceará Rio Grande do Norte Onde o forró foi feito E que a gente tem que respeitar isso Então eu vou cantar uma música do meu disco Chamada Barraco na Ribeira Quem quiser ouvir o disco Procure lá Baile Brasileiro Beleza? Puxa meu filho Aqueles É isso Vem amor Meu barraco é na Ribeira E depois a gente se banha nas águas do rio Vem amor Meu barraco é na Ribeira E depois a gente se banha nas águas do rio E no meu barraco, nas brechas e na telha A lua no meio, o marro no chão E o brilho na areia Muito que é pra nós se amar na escuridão Mas lá e no barraco só tem um porém Que as brechas e passam o limpo O marro na chuva também passa água E a gente se embolha no colchão Vai Eu quero ver a senhora A palma da mão e o pandeiro assim Vamos lá Vem amor Vem amor Meu barraco é na Ribeira E depois a gente se banha nas águas do rio Vem amor Meu barraco é na Ribeira E depois a gente se banha Chama, Tiago, vai, vai E no meu barraco, nas brechas e na teia A lua no meio, a lua no meio, o marro no chão E o brilho não clareia Muito que é pra nós se amar na escuridão Mas lá e no barraco só tem um porém Que as brechas e passam o limpo O marro na chuva também passa água E a gente se embolha no colchão Na chuva também passa água E a gente se embolha no colchão Na chuva também passa água E a gente se embolha no colchão E a gente se embolha no colchão Rapaz, se ensaiar, assim, não ia dar certo Aí sim! Obrigado, meu povo! Que alegria, rapaz! Me deu um motivo pra ir embora de novo Só um Você que vai ter que arrumar, vai ser difícil Olha, vamos lá, vamos seguir Vou fazer mais uma do meu disco É me dar só o lá menor pra eu não esquecer Fazer que nem os forrós de antigamente Você tem que dizer o refrão E aí se vocês aprendessem, é porque a música presta É aquele baiãozinho assim, ó Quando eu perguntar, vocês vão ter que dizer assim, ó Tu vai ver, tu vai ver Aí eu digo Eu comi na sua mão, agora quem come é você Tu vai ver, tu vai ver Eu comi na sua mão, de novo, agora quem come é você Tu vai ver, tu vai ver Eu comi na sua mão, agora quem come é você Tu vai ver, tu vai ver Beleza, aprenderam Eu comi na sua mão Agora quem come é você Até podia responder agora Mas é bom de hora em hora esperar O tempo noê Tu me rendia Comor quem me prova Me cozinha em água morna Me tempera no talvez Mamãe dizia Que mama não chora E não vou me embora Sem eu ser o rei Que eu sei que é feio Menino e escova a dia Isso não se comemora Mas agora, dia, vê Tu vai ver Tu vai ver Eu comi na sua mão Agora quem come é você Tu vai ver Tu vai ver Eu comi na sua mão Agora quem come é você Tu vai ver Tu vai ver Eu comi na sua mão Agora quem come é você Tu vai ver Tu vai ver Eu comi na sua mão Agora quem come é você Que beleza, hein? Eu tô me sentindo em casa Segura baixinho Segura baixinho Eu queria ouvir Só um cavaquinho ali Até podia responder agora Mas é bom de hora em hora Espera o tempo moer Tu me rendia Como quem me prova Me cozinha em água morna Me tempera no talvez Mamãe dizia Que mama não chora E não vou me embora Sem eu ser o rei Que eu sei que é feio Menino e escova a dia Isso não se comemora Mas agora é minha vez Tu vai ver Tu vai ver Eu comi na sua mão Agora quem come é você Tu vai ver Tu vai ver Eu comi na sua mão Agora quem come é você Tu vai ver Tu vai ver Eu comi na sua mão Agora quem come é você Tu vai ver Tu vai ver Eu comi na sua mão Agora quem come é você Segura as abumbas, segura as abumbas no baião Só as abumbas no baião Me dá o mi maior, me dá o mi Sente comigo assim, ó E, 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 kundereia Bora lá E, 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 orokundereia De novo E, 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 kundereia E, 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 orokundereia Que é isso, preta, não faça isso, não, não, não Não, não Que esse seu chamego é bom demais para o meu coração É isso, preta, não faça isso, não, 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 não Meu chamego é bom demais para o meu coração Me ame devagar e sem fazer nenhum esforço Tô doido por seu carinho pra sentir aquele gosto Que você tem na maçã do rosto Que você tem na maçã do seu rosto Vem morrer desse beijo que eu vou te dar Por você, meu desejo aumentou e pode me matar Vem morrer desse beijo que eu vou te dar Por você, meu desejo aumentou e pode me matar Vai pra frente, Iagão E, 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 eu quero mais ligeiro E, 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 orokundereia 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 Que é isso, preta, não faça isso, não, não, não Que esse seu chamego é bom demais para o meu coração Que é isso, nega, não faça isso, não, 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 não Que esse seu chamego é bom demais para o meu coração Me ame devagar e sem fazer nenhum esforço Tô doido por seu carinho Pra sentir aquele gosto Que você tem na maçã do rosto Que você tem na maçã do seu rosto Me ame devagar e sem fazer nenhum esforço Pra quem apresse Me ame devagar e sem fazer nenhum esforço Tô doido por seu carinho Tô doido por seu carinho Por você Meu desejo aumentou e pode me matar Vem correr nesse beijo que eu vou te dar Por você Meu desejo aumentou e pode me matar São com que você tem na maçã do rosto É, 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 toma do rosto Ou você pode Tec Naomi Vai qual ví-la Obrigado minha gente Lembrando, meu Instagram é carlosfilho Escutem meu disco, Baile Brasileiro Escutem os fulano Toca um shotzinho, né? Pra não dizer que eu vim aqui Eu já ia dizer isso Você não vai agora nem a pau Me dê um ré menorzinho Só um ré menorzinho Eu sou Sou apaixonado por você Desde menino Desde pequeno Só não Tive coragem pra dizer Que tô queimando Tô me roendo Eu sou Sou apaixonado por você Desde menino Desde pequeno Só não Tive coragem pra dizer Que tô queimando Tô Me roendo Castiga-se, Afonem Castiga-se, Afonem Vontade de passar na tua porta Vontade de bater no teu portão Vontade de pedir um copo d'água Vontade de pedir um copo d'água Vontade de pedir um copo d'água E assim E assim E assim E assim E assim E assim poder Poder falar do meu amor E assim Revelar minha paixão Que eu sou Sou apaixonado por você Desde menino Desde pequeno Só não tive coragem pra dizer Que tô queimando Tô me roendo Estou apaixonado por você Desde menino Desde pequeno Só não tive coragem pra dizer Tô me roendo Só não tive coragem Tô queimando Só não tive coragem pra dizer Só não tive coragem pra dizer Que tô queimando Domingo Castiga a sanfoninha Isso de cinco horas da manhã lá no Batman Hall Ou saudade Eu vou sair de Pernambuco Pra para aí Bota esse ré maior assim ó Neném, neném, neném O que aconteceu? Estão todos te querendo Tu vens, fica mais eu Oh, neném, neném, mulher Me dá teu coração Que eu caso com você Nessa noite de sol Você, Zoraná! Neném, neném O que aconteceu? Estão todos te querendo Tu vens, fica mais eu Oh, neném, neném, mulher Me dá teu coração Que eu caso com você Nessa noite de sol E basta ver como estou Enjeitado e sem amor Vem de pressa me abraçar E por toda a vida nunca mais nos separar E por toda a vida nunca mais nos separar Mas te liga essa fonte Eu lembro que dia O pior São João da minha vida foi junho de 2020 E no dia 23 de junho de 2020 Foi o dia que Pinto nos deixou E eu tinha gravado um vídeo dele Alguma coisa cantando uns 5 dias antes E aí o filho dele botou ele pra falar no Instagram E eu tô muito feliz de estar na Paraíba Na terra dele Cantando com vocês que já fizeram música com ele E muito obrigado Às vezes a gente canta essa música fora E o povo não entende Viva a Paraíba Viva os compositores e as compositoras Obrigado, minha gente Obrigado mesmo Obrigado Obrigado, fulano Sério Neném, 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 neném O que aconteceu? Estão todos te querendo Tu vens ficar mais eu Oi, neném, neném, mulher Me dá teu coração Que eu caso com você Nessa noite de São João Neném, 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 neném O que aconteceu? Estão todos te querendo Tu vens ficar mais eu Oi, neném, neném, mulher Me dá teu coração E basta ver Como estou Enjeitado e sem amor Vem depressa Me abraçar E por toda a vida Nunca mais Me separar E por toda a vida Nunca mais Me separar Amo você Já dá pra ver No meu olhar De estudo Meu coração Não fala Fica mudo Até parece Nem te conhecer Só pra te ver Já andei Tantas léguas De saudades Virei em busca Da felicidade Fazendo tudo Pra não te perder E eu vim querer Que tomou conta Do meu coração Já tá sabendo Que toda paixão Que eu preciso Só acho em você Saiba que quando eu te ver Eu quero lembrar Não me venha com palavras Nem frases amargas Qualquer coisa assim Porque seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade Porque seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade De mim Segura Segura Amo você Já dá pra ver No meu olhar De estudo Meu coração Não fala Fica mudo Até parece Nem me conhecer Só pra te ver Já andei Tantas léguas De saudades Não vivi Em busca Da felicidade Fazendo tudo Pra não te perder E eu vim querer Que tomou conta Do meu coração Já tá sabendo Que toda paixão Que eu preciso Só acho em você Bora lá O pão da igreja Bora Saiba Saiba que quando eu te vejo O fogo do desejo Quer me consumir Eu quero lembrar Do teu beijo Quando eu me aceito E ficar junto a ti Não me venha com palavras Porque seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade Por quê? Porque seu olhar não mente Por quê? Porque seu olhar não mente Você vai comer na minha mão E só vai passar fome se quiser Porque é que eu lhe ofereço o coração E você fica pegando no meu pé Você vai comer na minha mão Se lambuzar, me lamber o prato Você vai comer sim Para provar em mim O que é amor de fato Você vai comer sim Para provar em mim O que é amor de fato Você não tá vendo que há tempo perdido Todo esse moído, essa apagação Passar em preso, me ver de olho comprido Não tá tão doído, pois não pode a boa não O ser humano tem a mesma natureza Vê tanta beleza e abre o coração A regra diz que é pra comer na mesa O mais gostoso com certeza é comer na mão A regra diz que é pra comer na mesa O mais gostoso com certeza é comer na mão A regra diz que é pra comer na mão A regra diz que é pra comer na mesa O mais gostoso com certeza é comer na mão O mais gostoso com certeza é comer na mão Você não tá vendo que há tempo perdido Todo esse moído Passar em preso, passar em preso, passar em preso Pois não pode a boa não O ser humano tem a mesma natureza O mais gostoso com certeza é comer na mão O mais gostoso com certeza é comer na mão A regra diz que é pra comer na mão A regra diz que é pra comer na mesa O mais gostoso com certeza é comer na mão O mais gostoso com certeza é comer na mão O mais gostoso com certeza é comer na mão O mais gostoso com certeza é comer na mão O mais gostoso com certeza é comer na mão O mais gostoso com certeza é comer na mão O mais gostoso com certeza é comer na mão O mais gostoso com certeza é comer na mão O mais gostoso com certeza é comer na mão O mais gostoso com certeza é comer na mão O mais gostoso com certeza é comer na mão O mais gostoso com certeza é comer na mão O mais gostoso com certeza é comer na mão O mais gostoso com certeza é comer na mão O mais gostoso com certeza é comer na mão O mais gostoso com certeza é comer na mão O mais gostoso com certeza é comer na mão vamos embora só porque é o combinado eu tenho mais um ou duas rapaz então mais um ou dois por que mais uma mais uma mais duas mais duas não me dá um pode ser mais duas dali então me dá um sol menor aí para ver se presta é alguém do ceará aí não tem não né tem ali tu é da onde menino do crato é eu cantar uma música do do crato é não só o menor logo ali do lado cantar de manhã no forral tomar um leite mais puro cantar varrendo o muro do nosso quintal colher tomada e cebola um banho de açúcar almoçar de noite um bomba e um de dois pra que deixar pra depois se a gente pode se amar puxa aquela sanfoninha bem mastigadinha ó a gente bem que podia se juntar de vez a gente bem que podia se juntar de vez compartilhar de novo do nosso sertão acordar ouvindo o chocalho da rede a gente bem que podia se juntar de vez a gente bem que podia se juntar de vez a gente bem que podia se juntar de vez compartilhar de novo acordar ouvindo o chocalho da rede a gente bem que podia se juntar de vez tarde de manhã no forral tomar um leite mais puro cantar varrendo o muro do nosso quintal colher tomada e cebola banho de açúcar almoçar de noite um bomba e um de dois pra que deixar pra depois se a gente pode se amar se a gente pode se amar de noite um bomba e um de dois pra que deixar pra depois se a gente pode se amar se a gente pode se amar eu queria essa banda sola não sola pode ter solo eu queria ouvir um solo do baixo um solo do baixo um solo do baixo vai lá que o pessoal não sabe vamos aplaudir meu povo no baixo ídolo na percussão o homem das camisas mais bonita do mundo a cunha meu filho é isso caça e cobra que nome maravilhoso ali o mestre o homem da caverna o homem do estúdio meu sonho é gravar uma música no estúdio desse ano grande mexe já dei de cunha meu filho é muito swing viu beleza essas é a bobinha solo no meu essa sanfoninha meu filho solo no meu ele não vai lembrar de mim não como eu conheci ele no projac há muitos anos atrás mas eu era mais novo eu tinha cabelo meu nome não tá no serasa ainda o sobrenome de gonzaga desse responsabilidade né triângulos na bomba solo não triângulos na bomba solo não é você estou aniversariando né palmas para os aniversariantes do mês por favor eu também seu aniversário foi dia primeiro dia 2 dia 2 dia 2 a gente pode se amar se a gente pode se amar Ó, vai virar e cair na salsa já pra eu ir embora Meu povo, eu vou me embora Muito obrigado Obrigado aos fulãos Amanhã eu tô aqui às 5 da tarde De graça Tocando minhas músicas Quem quiser aparecer, chegue E pra me despedir eu vou cantar uma música Do meu padrinho, uma cisão Eu fiz uma promessa de até morrer Eu tenho que cantar essa música em qualquer forma Obrigado Viva Paraíba Me chame sempre que eu venho, viu? Me chame sempre Quem não dançar agora tá morto por dentro, viu? Tá gostoso Mexe, mexe É amor que a gente faz, meu bem É amor que a gente faz, meu bem Mexe, mexe Tá gostoso É amor que a gente faz, neném É amor que a gente faz, neném Faz um jogo de cintura Remexe da porcozura A gente quer mexer, mamãe A gente quer mexer, mamãe A gente quer mexer, mamãe Faz um jogo de cintura Remexe da porcozura E a gente quer mexer, mamãe A gente quer mexer, mamãe A gente quer mexer Que é pau na caixa É pau no fone Pau nas coisas É pau no louro Hoje aqui nesse forró Nós vamos por amor É pau na caixa É pau no pau É pau no louro É pau no louro Hoje aqui nesse forró Nós vamos por amor E se quiser o meu amor Vem cá E venha cá que eu lhe dou O amor E se quiser o meu amor Vem cá E venha cá que eu lhe dou O amor Se quiser o meu amor Vem cá E se quiser o meu amor Vem cá E venha cá que eu lhe dou O amor Uh! Isso aí é esse, pai Baixinho na safadeira Tá gostoso Mexe, mexe É amor que a gente faz, meu bem É amor que a gente faz, neném Mexe, mexe Tá gostoso É amor que a gente faz, neném É amor que a gente faz, faz o jogo de cintura Remexe da formosura que a gente quer mexer A gente quer mexer, mamãe Faz o jogo de cintura Remexe da formosura que a gente quer mexer, mamãe É pau na caixa, é pau no foro Pau nas coisas, é pau no louro Hoje é que nem se forró Nós vamos com o não vou É pau na caixa, é pau no foro É pau nas coisas, é pau no louro Hoje é que nem se forró Nós vamos com o não vou E se quiser o meu amor, vem cá E venha cá que eu lhe dou o amor E se quiser o meu amor, vem cá E venha cá que eu lhe dou o amor Valeu meu povo, muito obrigado Fulano, obrigado Agora eu vou pra ir dançar Me chamem sempre Valeu, gente Obrigado, meu povo O nome dele é Carlos Filho Obrigado, meu querido Maravilhoso Carlos Filho Palmas pra ele, minha gente Direto de Serra Talhada Pra João Pessoa As pedras que fazem você dançar A sequência é machucadora Bicho de Maria Vamos tomar um gole d'água Continuar é moído, viu Continuar é moído Pena mão